Supermercado Gavião apresenta Promoção O Amor Está No Ar Porque o melhor presente é estar juntinho com seu amor Pra participar é muito fácil É só seguir nosso perfil, curtir a foto oficial da campanha E marcar três amigos nos comentários E pronto, você já está concorrendo a um jantar romântico Com translado de limousine e dois smartphones Não fique de fora e deixe seu amor muito feliz Supermercado Gavião, onde cada cliente é um amigo Gavião, onde cada cliente é um amigo